Eu espero ver todo mundo lá no céu, eu espero ir logo e os irmãos vão demorar um pouco mais, se Cristo não voltar antes. Eu não quero que ninguém deixe de chegar, e se minha memória vai ser ampliada, eu vou não somente lembrar dos irmãos, que é o privilégio que eu tive nessas manhãs, mas eu terei também o privilégio de conversar, como Deus é maravilhoso, perdoador, Deus que ama filhos pródigos, e como ele rejeita o farissaísmo na sua igreja, que Deus abençoe meus irmãos, muito obrigado pela sua atenção, e quando lembrar, a gente aceita suas orações.